Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito Que a gente tá chegando aos 17 mil inscritos e é só novidade, mano Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo E já comenta aqui se tu tá tão ansioso quanto eu pro lançamento aqui nas Américas, né De League of Legends, Wide Rift, mano Caraca, eu tô muito, mano Saiu a notícia agora, né, há uns 3 dias atrás Que vai ser lançado oficialmente dia 29 de março Então eu já tô lançando esse vídeo aqui Que eu já tô, mano, desde novembro Desde novembro de 2020 Com, enfim, com a... como é que é que fala? Não é pré-cadastro, mano Até me perdi aqui o nome que se fala do bagulho É do pré-registro, ó, pra vocês verem aqui, ó Do acesso antecipado e tudo mais, ó Já estou há muito tempo com pré-registro E tá ansioso, né, mano? Ansioso pra vir de uma vez Eu amo o MOBA, inclusive O MOBA Legends, né Que eu jogo Agora até que não tô jogando tanto, tá ligado? Mas enfim Enfim, galera Vamos ver aqui o Twitter Do League of Legends Wide Rift Brasil Aqui que eles lançaram aqui, ó Twitter oficial no Brasil E aqui que eles lançaram a novidade que vai ser, ó Lançamento do servidor das Américas no dia 29 de março Faça o pré-registro pelo link da Google Play Enfim, tem 76 mil seguidores Cara, já estão falando aqui, ó Servidor das Américas vai chegar dia 29 de março Peru, Colômbia Vídeozinho aqui, ó Peraí, ó Não vou deixar com a musiquinha Brasil, obviamente, né México Aqui de zona é que vai chegar direitinho No Chile Daí foi lá, ó Estados Unidos Por incrível que pareça não tem ainda Argentina Cara Canadá As Américas, mano Colômbia O pessoal só tava jogando em VPN Enfim Peru E aí vocês veem um videozinho ali Aqui, ó Papo sério sobre o Wide Rift Bora falar sobre Resolução de pontos problemáticos Gerenciamento de partidas Latência Trapassa e tudo mais Enfim Tem aqui, ó Na Riot Mano Vai ter skins exclusivas no dia 29, ó Pra vocês verem aqui, ó Essas são as skins exclusivas Que vai lançar junto Isso aqui é meio que Lucha Libra, né Pro México E essa aqui Eu não entendi muito bem Mas parece uma skin Galáctica, ó Universo Tipo Capitã Marvel Vocês tão vendo a estrelinha no peito Dando a referência A Capitã Marvel A Shyvana Super Galáctica E Brown El Tigre Eu falei, mano Só que, tipo Com certeza É inspirada Na Capitã Marvel Ela tem uma estrelinha no peito aqui Então curti a referência, mano Se for Parabéns Enfim, ó Lançamento no Brasil 29 de Março É isso aí Eu quero saber Se vocês vão curtir O conteúdo Que eu vou começar a trazer De Wide Rift Porque eu vou trazer Como eu falei Não é porque tá hypado É porque eu tô hypado Tá ligado Isso me motiva A criar conteúdo Sobre Wide Rift E eu tô muito ansioso, gente Eu vou começar já A trazer Alguns conteúdos Até o dia 29, né Vocês vão ver Provavelmente Igual esse conteúdo Que eu tô trazendo Dizendo da novidade Que chegou no Brasil, né Finalmente vai ser lançado Dia 29 Tô ansioso Confesso Já tô achando Jeitos de fazer live Já tô preparando tudo Pra fazer lives De Wide Rift E talvez Eu não traga Só lives De Wide Rift Eu traga Conteúdos Extras Tipo Melhores jogadas Melhores builds Enfim Eu tenho que aprender Muito também, né Gente Porque digamos Que não chegou no Brasil Ainda Eu não sei A jogabilidade Eu sei que tem Muita gente Jogando Em servidores Usando VPN A Riot Já se manifestou Com relação a isso, né Pra quem não sabe Tá jogando por VPN Primeiramente Tu vai ter a possibilidade De migrar tua conta Sei lá Tá jogando Na Ásia For example Tu vai poder migrar Tua conta pro Brasil Só que tu vai começar Do level 0 Ah, mas a conta lá Tá nível 30 Eu gastei BP Eu gastei dinheiro Com skin Mano, beleza A Riot vai te Trazer com as skins Tudo mais Só que tu vai começar No level 0 Então Só pra constar Tu não vai Começar no level 30 Já aqui Daí ia ser sacanagem Vai começar com o nível 0 Mas se tu gastou algum dinheiro O dinheiro continua Na tua conta Isso foi Que eles falaram Enfim Eu pretendo Trazer um público Novo De pessoas Pro meu YouTube E também Pretendo que o público antigo Curta esse conteúdo Não vou deixar de fazer O que eu sempre fiz Live conversando Live analisando Vídeos de quanto ganha Vídeos de engraçados Eu vou continuar trazendo Só que eu vou trazer Wide Rift também Porque é uma coisa Que eu tô muito hypado Enfim gente Quem quiser me seguir No Twitter Clica aqui Vocês estão vendo aqui Pera aí Legal quando eu consigo Ver minha conta Olha que eu vejo Minha conta Página inicial Não é aqui não Agora sim Me segue no Twitter Arroba Rafa Nunes Com dois Szz No final Eu tô postando Algumas coisas diariamente Bom dia Postando bagulho de rocks Olha que coisa linda Gente Curtam lá mano Aqui ó Coraçãozinho pra mim Enfim gente É com essa imagem linda Propaganda pra rocks Que a gente se despede Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Comenta aí Se você tá tão hypado Quanto eu Pra Wide Rift Que eu quero saber Beleza Então é isso Deixa o like Valeu Falou E fui Que a gente se despede